Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma play aqui com o novo champion, com o novo campeão, a nova campeã do Paladins, chamada Tyra, Tyra! Galera, eu acabei de fazer uma partida com ela e... complicadinho, viu? Depende bastante, depende muito do time, pelo que eu vi, ela depende demais do time, pelo simples fato de que ela não tem escape, ela não tem nenhuma skill pra fugir, a skill do F dela é uma marca. Eu vou falar das skills aqui agora, vamos lá, eu fiz um deck de cartas pra mim, se vocês quiserem repausem o vídeo e olhem ali o que eu fiz, vou comprar já, de cara, já a Life Shield e vamos lá. Mouse 1, ela tira e a bala espalha, olha só, eu vou segurar o botão aqui, olha como espalha a bala, olha lá, fica toda espalhada, então você tem que dar uns tequinhos de vez em quando. Vamos lá, a skill do Q, aqui no meu eu é, a skill do Q, ela solta uma granada incendiária, que quem tiver ali dentro, os inimigos, vai levar 9% de dano da vida total, 9% da vida total em dano e recebe 50% a menos de cura, se eu não me engano, isso mesmo. O botão F dela não é escape, ela joga uma marca no inimigo, que esse inimigo vai levar, durante 6 segundos, ele vai levar 15% a mais de dano e ele é revelado. E o botão direito, ela solta uma granada, uma grenade launcher, ali de baixo, que dá 700 de dano, se eu não me engano, é isso, é, numa área pequena. E a ult dela, ela pega um pente que não acaba a bala dela, nunca, ela tem bala infinita, e ela corre 40% mais rápido. Então, o que eu vou fazer, vou jogar aqui, tem uma aqui já, tô ouvindo ela. Ô merda, ô merda. Nossa. Eu levo o dano também na minha própria granada, tá? Tem que pegar a Sarpory. Eu marquei ela. Eu joguei ali, vai ficar no mano dando. Ó, tô vendo ela. Beleza. Eu não tenho zero. Marquei. Temos que pegar, ó, dando a volta ali, Victor. Eu lutei, eu lutei. Não acaba a munição. Aí, beleza. Marquei. Tá marcado. Leva muito dano. Tô nem aí, eu rushi em cima de um bagulha. Pô, neguinho que corre, cara, pegar um Victor é quase impossível, tá ligado? Beleza. Joguei o foguinho ali, tá pegando no todo mundo, eu vou dar a volta aqui pela direita. Ela é muito lenta, cara, que agonia. Pra variar, eu fiz aquelas builds minhas de Life Shield, ah. Eu fiz aquelas minhas builds de Life Shield, né, maluca. Bom, acho que a gente pegou mais coisa aqui. Eu vou diminuir meus cooldowns, né, por cento. E eu vou, dessa vez aqui, eu vou colocar o negócio de reduzir a cura, mano. Por causa da árvore. Que isso, cara? Onde é que esse cara surgiu? Lutei. Quem é que tá tirando? Marquei. A marca é muito boa, cara. Não adianta nem eu seguir, cara, eu sou muito lento. Tu bola com aquele Androxys atrás. Então o que eu vou fazer? Já vou botar aqui porque o Androxys subiu um pouco. Ai, me, me, me. Esquece, de graça. Onde é que? Tô sozinha, não vou ficar sozinha, não. Não acredito. Merda. Ai, você era marcado, mano. Cadê? Quero menos cura. Como é que eu devia se cauterizar? Carro, ele vai se estudendo, né, meu irmão? E agora eu vou pegar esse daqui também. Vou botar mais Life Shield, cara. Eu preciso de cura, mano. Vou botar. Eu vou poder continuar atirando. Vê, a gente não vai conseguir levar. Nossa. Nossa, eu não matei. A gente vai fazer um bem bolado. Vamos ver o dano. Quem é que vai ver o dano essa porra? O suporte tem que curar o tanque. O suporte é aura, cara. Quer guardar frags. Ninguém é muito novo, cara. Ai, ai. Ai, caraca. Meu olho está coçado. Vamos lá. Mas ela é boa, tá ligado? Você depende do time. Você precisa do time. A marca dela que é o negócio. Eu vou mexer mais nas cartas dela na marca. Eu quero que a marca fique com um cooldown muito baixo. Vou pegar pela direita. Vou até descer do cavalo. A Androx você tá de caô comigo, né Androx? Pelo amor de Deus. Tô bolado com ela, peraí ela. Marquei a árvore. Abre na merda. Cadê o melee? Ai, a gente derrocaram. Tá de sacanagem que essa mulher tava ali, mano. Só matá-la, tá marcada. Eu quero mais life shield, cara. Se bem que eu vou reduzir o dano mais ainda. Pô, eu não acredito que a gente vai deixar os caras pegarem, time. Pelo amor de Deus. Tomando uma peba de um Androx aqui mesmo. Tá sério. Tá sério. Ah, não. Tem alguém aqui. Marquei, ó. Não tem mais bala do que eu. Não. Cara, o life shield é muito bom pra ela, cara. Que isso. Eu não tenho escape. Eu não tenho escape, cara. Caraca, eu vou desviar disso. Mas que raiva. Não tem como errar o tiro, mano. Não tem como errar o tiro dela. Caraca. Eu vou desviar meu ulti ali, mané. Era o melhor que eu desviar meu ulti muito tempo. Ó, o Androx está aqui em cima, cara. Não para com isso, time. Ah. Não tem como. Não tem como fugir disso. É um tiro, um tiro. Acerta só um tiro. Matou. Eu vou desviar meu ulti. Caraca, time. Pelo amor de Jesus Christ. Só eu estou dando dano, ó. Vou ter que ultrar. Vou ultrar. Vou pegar o chopé. Puta, ulta, ulta, filha da puta. Minhas ruínas estão aqui. Não ainda. Hum. Não tem como errar o dolands. Tem como errar o dolands. ...como 3.0. Nossa, saltando. Não consigo seguir, mulher. Essa é merda. Cadê ele? Ah, ela tá alugada. Puta que paraíba. Vai pra cima, tio. Espírito... Isso. A saúde demorou, né? Mata os papéis, Tim, isso, isso! Ali, 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 olha uma merda pra ver nada. O Victor cadê? Ah, meu deus do céu! Broca, eu já consigo uma. Beleza, defendemos! Nossa, cara, o time tá zoado demais de dano. O cara não mata! Focar uns mais fracos, time, porra Deixando o Victor e a mulherzinha bater Morre que nem papelzinho O Andruxys ainda é muito forte O que eu falei pra vocês O Andruxys foi nerfado, né Eu falei que o Andruxys tinha que ser nerfado E ele foi nerfado nesse patch Bom, eu vou gastar minha ult lá agora, cara O foda é o Andruxys, cara Mas aí, três pessoas me atirando Eu sem escape, sem nada pra sair O Andruxys começa aquele negócio de reverter lá O bagulho sai com uma área enorme Um tirou o outro, respinga, tá ligado Ó, lá vem ela O Andruxysys também vai vir Sai daqui Deixa eu encher minha vida Faz todo mundo vir pra cá, beleza Dê-lhes a ajuda Cuidado, eu pego com isso Eu tenho uma luta quando você está fora Meu Deus Cadê o resto do time? Obrigado, healer Ai meu Deus Acho que tinha uma rica Morreu todo mundo, cara Não dá pra matar todo mundo assim, cara O Andruxys de cara tá matando todo mundo Espera esse Andruxys Tá aqui Olha o dano que eu levo dessa árvore, mano Ah, pegaram Ah, pegaram Ah, pegaram Ah, carregaram Levaram, a gente vai perder essa partida, cara Não vai ter como O time é muito fraco Muito fraco mesmo Estão tirando em nós Estou com um negócio de reduzir o dano ao máximo, cara Estou tankando O caminho O caminho O caminho O caminho A cursa Apenas 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 Eu vou Apenas 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 O Espírito não resta. Não ainda. Eu não posso... Eu não posso... Tomei um rush muito forte assim, mano. Todo mundo rushou. É agora que a gente perde essa parada, mano. Tá muito difícil, cara. Caraca! Deixe-os ao inferno! Há a luta com você, depois de tudo. Eu não vou morrer. Não ainda. Não. Defite. Acostaram. Eu tinha que ter pulado no carro ali. Não manda adiantar, cara. Meu Deus, que time ruim, cara. Meu Deus do céu. Eu só quero ver a play. Como é que foi? O nosso Drogos fica parado no chão, cara. Nunca vi um Drogos terrestre. Isso aqui é casual, tá, galera? Só pra lembrar. Olha. Vamos ver o meu dano comparado ao meu time. Olha isso. Comparado ao time deles. Olha só, cara. Sem condições alguma. Eu fiz mais dano do que o Androxos, que é o demônio de asa, mano. Caraca, tipo... O time tava muito zoado mesmo. Muito zoado. Falaram alguma coisa? Tá louco, cara. Tá louco demais. Caraca. Ela é boa, cara. Ela não é ruim. Pena que ela precisa muito do time, cara. Com o Androxos eu consigo carregar mais. Porque eu consigo correr. Deu merda. Boom, boom, dash, dash, dash. Sai e não morre. Com ela, não. Não tem nenhum escape. Você fica preso ali no chão. Você não consegue fazer nada, tá ligado? Você tem que ficar ali atirando. E se o nego pula em cima de você, acabou. Tu não tem como fugir. Não tem como dar um roll com a Cassie. Você vê que o nego vai pular. Você vai pular em cima de você. Você dá um rollzinho pulado. Você entra numa quina. Você evita de levar um, dois de dano ali. Um tiro. Com ela, não. Você leva tudo. Vocês viram ali com o Androxos. Com o Androxos o cara começava a reverter. Eu parava de atirar. Por mais que eu parasse de atirar. Se alguém atirasse nele. É sempre tete a tete. Todas as vezes que eu fiz x1 com o Androxos ali. Eu ganhei. No tiro. Só que ele usa o reverter dele. Eu dou dois tirinhos ali nele. Ele reverte na minha cara. Eu morro. Tava sempre eu com pouca vida. E ele com quase nada. Ele sempre na merda. Ele ia morrer. Ele usava o reverter. Acabava me matando por causa da skill dele. E eu sem uma skill de roll. Se eu tivesse a skill da Cassie. Assim que ele tivesse. Pra soltar aquela porra ali do reverter. Eu ia rolar. Ele não ia pegar em mim. Aí eu ia ter a chance de dar uma flechada nele. Em seguida. Mas com esse boneco eu não tenho essa chance. Então o que poderia jogar era a granada no pé dele. Mas a granada tá no cooldown. Tá usando tudo no cooldown. Mas essa diferença de dano aqui é brutal. É muito bruta. É bruta demais. Tá ligado? Até pro time deles. Não teve ninguém que chegou perto do meu dano. Eu dei realmente muito dano. Era um personagem bom. Mas você depende muito do time, cara. Depende muito do time mesmo. Muito, 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 muito do time. Muito, muito, muito. É muito difícil de você fazer. Mas também se tiver um time jogando junto com você. Te dando apoio. Pra você partir pra frente. Eu acho que é um personagem extremamente forte. Vai ser muito boa. Ela dá bastante dano. Eu gostei muito do Life Steel. O Life Steel acabou me mantendo vivo várias vezes ali. Achei boa. Mas eu não sei se ela vai acabar entrando na meta por causa do escape. Mas a marca dela vai ser um negócio muito top. A marca dela dá muito. Dá 15% de dano a mais. É muita coisa, cara. É muita coisa. Muita coisa. Você marca o cara ali e você derrete o cara praticamente. Muito boa, cara. Gostei dela. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa play. Estreou aqui agora com a Tyra. A campeã nova. O champion novo do Paladins. Curti bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou dela e o que você achou desta play. Olha o nosso dano, galera. Olha a diferença do nosso dano pro resto do time. Caraca. Se alguém tivesse feito um pouquinho mais ali, cara, a gente tava no bagulho. Tava no bagulho. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. No próximo episódio de novo. Valeu. Valeu.